Eita Olha lá, já vem comprando coisa crente Já sai desses comecinhos aí Porra, eu sempre sou o último a jogar Aí eu já tenho mais chance de cair na de alguém Não comprar nada, né Tira um bom, cara Tira um bom Um milão que tá com bandeira Ai, ai, ai É, osso, mano Aí eu vou mamando Opa Opa, e dobrou, hein E dobrou, comprou E dobrou E vem flutuando E dobrou E vem flutuando E dobrou Que isso, cara Que isso, Liminha E vem comprando Calma, Liminha O chat só tem oito anos, Liminha E vem comprando E vem rodando Já tô aqui atrás de vocês, ó Que isso, Liminha Já tô atrás de vocês Que isso, Liminha Já vim aqui Que isso, Liminha Você espalhou uma casa em cada canto do mundo, Liminha E já vem pagando, ó E já vem pagando Que isso, Liminha Escalhou uma casa em cada canto do mundo, velho Bicho, é rápido ou nem? Tá de hack, Liminha? Não Aqui é só habilidade, né Olha aí, ó Olha aí, Liminha Vê se eu posso com um negócio desse Eu não posso nem comprar, cara Não posso nem dar upgrade Eu não vou comprar isso aqui, não Não, não Deixa Hum Nova York Às vezes Nova York é dura Vem pra São Paulo Vem pra São Paulo Vem pra São Paulo Nossa, ele saiu flutuando também Nossa, mano Que isso Agora tá muito rápido Cadeia Cadeia Colou três duplos seguidos, velho Vai pra cadeia, Martinal Vai pra cadeia É, mas eles também estão comprando bem, viu, Liminha Eles estão bem E eu tô mal, velho Se eu não cair em Las Vegas aí, ó Queria cair em Las Vegas, não, Milda Hamburgo Opa, Hamburgo Hamburgo e adobrou E adobro, e adobro Londres, Londres Londres F Ai, e dobrou, mas dobrou Calma Dobrou 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 E você vem pra Paris, Gal Vem pra Paris Vem pra Paris Vem pra Rio Vem pro Rio Vem pro Rio Granada, Liminha Eu acho que eu deveria ter recontrado E foi pra cadeia Nossa, eu fui pra porra nenhuma Fui pra cadeia, cara Acredito Mas calma que a Copa do Mundo é nossa A Copa do Mundo é nossa Nossa, cara Eu não acredito Eu devia ter usado, né Nossa, dobrou Dê uma de suas propriedades Nossa Liminha Liminha F tudo, velho Não Não Relaxa Segurou São Paulo Tancou Segurou São Paulo Tancou E toma Tancou 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 E São Paulo é quanto pra recomprar? Ah, não tem coragem Ele não tem coragem Não tem coragem Ele não tem coragem Ele não tem coragem Ah, eu vou pagar e sair, Liminha E é Copa do Mundo E é Copa do Mundo Quer manter em São Paulo, Gal? Ou mete pra Chicago? Mete Eu botei Corrote E olha a rolada E a sorte, ó Eita Pagar um impostinho, né? Pimba Eles tem dinheiro, Gal Eles tem No bolso Opa, mas Las Vegas é nosso E dobrou, viu? Cod Cod Las Vegas é nosso E dobrou E dobrou E é Rio, hein? É Rio, Liminha Pode comemorar Opa Opa É bom É bom É bom 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 Já refiz ali o abalo, ó Um milhão, hein? Passou pagando Não vou recomprar, não Ih E hotel E hotel ali, hein? Ah, mas tá Cara, ali é tranquilo Ali é tranquilo Ali não é a barra, né? Nossa, aí é meio tenso É Eles tem dinheiro, né? Os bichos tem dinheiro, Liminha Mas é bom ter mesmo Porque quando Cair aqui Nossa senhora, mano Eu vou guardar o dinheiro ali Pra Belinho Sidney, velho Olha, Liminha Vou guardar, eu vou guardar Compre a Belincinho Ô Londres Belincinho, Londres Opa Pagou Pagou Vai Belinho, Londres Um, dois, três, quatro, cinco Peraí, não vou nem contar Eu vou direto Sorte Sorte Escudo Liminha Escudo Está escudada Escudado Escudado Não tem E é Copa do Mundo E é mais E é mais Copa do Mundo E é mais ali, ó E X4 É X4 Nossa Nossa senhora E eu ainda posso Cair em Belinho ou Londres E ele pode cair ali Tranquilamente em São Paulo Mano, ele está tão abalado Que ele está com dinheiro E ficou Escolheu ficar dentro do negócio Liminha É Ele está preso, velho Ele tem um 390 F Volta ao mundo Nossa Liminha Opa Um monte de desconto Descontinho God Nossa Mas aqui pra gente Ele vem quente Viu Liminha Calma Calma Aqui ó Aqui é a atriz casada Subiu o nível de Las Vegas Eu não sei Xangai, né Ele vai fazer o monopólio Ah, eu acho que ele vai Xangai fazer o monopólio, né É Aí certeza Ele vai meter Xangai aí E aí é o Se ele for pra Xangai Se ele for pra Xangai Está quase a rua inteira Ele pode comprar Sevilha Ele quer litorar, cara Nossa, ele quer litorar, Liminha Liminha Eles querem litorar nós, Liminha Aí, aí Cavou Cavou Nossa, cara Cavou 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 Nossa, ainda pegou Paris Cavou, Gal Cavou 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 Hoje Cavou Cavou Hoje Hoje não Hoje não Cavou Cavou Ah, e ele gastou Ó, e o Jair também É, não Vem pra Nice aqui Na tranquilidade Cavaram Hoje Hoje não E só Vai tirar dois, ó Tira dois Liminha Liminha, vamos pegar esse rio aí É Você pode pegar Eu não tenho Eu vou pra balha ali Deixar 200 Nossa Opa Tem o cupom Usou o cupom aí Ó Ai Quer saber, Gal? Acho que aqui rola, né? Mano, não Acho que não Você tem que guardar esse dinheiro pra Belim Londres, tá ligado? E Rio de Janeiro ainda tem muita coisa boa pra comprar Lyon Paris Manja? Manja Mais 300 pro cara E é dobro E ali é três casolas Ai, 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 ai Ai, ai, ai Viu, Liminha? O cabelo tá forte, velho Ai, 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 ai Nossa, Liminha A gente não tem nada muito forte, Liminha Ele tá só casarolando e saindo Casarolando e saindo, Liminha É Tá tenso, tá tenso Aqui é a meia bala ali, ó Opa Hotel Hotelzinho 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 ali no meio do É carinha esse hotelzinho Um salve, hein, Carva Carva, tem que lugar ali pra ele cair O Luke Maipaté Mas aí ele posicionou pra cair em São Paulo, hein O Davi, o Tio Zoka O Yoshi O Rafael Seizinho Vai, sorte, Liminha Destrói, destrói, destrói É mais Copa do Mundo, Liminha E é mais De um e meio foi pra um ponto nove E é mais E é mais Eu vou dar a rolada O objetivo do jogo é banco imobiliário E aqui é hotel Aí é hotel Aqui é hotel Aí é hotel, Liminha Aqui é hotel E aqui, ó, em por cento Seis Seis Não nesse, no outro Isso, sete, tá bom Pagou, pagou, pagou E agora é seis 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 Nossa, ele recomprou, Liminha Nossa Que ousado Sim, sim Olha lá Que ousado, Liminha Ousadia E é seis 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 Hum, tá bom Tá bom Tá bom Vendeu, vendeu Já tem que vender esse monopólio ali que apareceu é da rua toda pra eles, né não sei é, mas ainda tem Hamburgo que é hotel ali, e olha a litorada olha a litorada e ele ainda vendeu que tinha bandeira que doido que burro, né volta ao mundo nossa nossa, Gal olha como é que vai a copa olha como vai a copa nossa, eu vou ter que pegar Londres e aí, Gal, onde você vai? Londrezinha Londrezinha pra evitar é Leon, eu não vou ter dinheiro tá ligado? Leon não tenho nem dinheiro eu tenho 395 Leon não compro nada e já cria uma bala ali, né, pra eles Belil eu também não compro, velho a gente dá a segurada e aqui é a rolada aqui é a rolada de segurança a rolada de segurança aqui é a segurança ali já acaba o sonho já acaba o sonho já vem Xangai Xangai é forte e aí vem e vem pagando dobrou, mas pagou mas posicionou posicionou pra morte, hein é agora, Liminha posicionou pra rolada da morte ele posicionou pra mamar olha lá ué nossa, Liminha aí é monopólio, cara aí calma, calma Liminha, a gente tem que pensar que eles estão a um monopólio de ganhar agora com uma casinha e uma banderola Liminha com uma casinha e uma banderola opa vendeu tudo twitch tv barra ikatute você mamou e não vendeu foi pouco não, hein vendeu foi muito vendeu e não vendeu pouco vendeu, vendeu muito, Liminha vendeu muito não escolhe muito se não vai no automático é tá, olha olha só vendeu foi tudo, Liminha desmorona é o mistério aí não vendeu aí desmoronou, Liminha é foi vai pra cadeia enquanto Liminha compra tudo enquanto Liminha compra tudo nossa deu uma propriedade aos seus oponentes Liminha e eu só tenho Liminha ele não queria litorar a gente é dá pra ele olha lá olha lá e ainda vou dar pro que faliu velho ainda vou dar pro que faliu olha lá ainda ué ué nossa 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 Liminha eu não vi que eles tinham tudo isso plot twist Liminha entreguei o jogo eu entreguei a porra do jogo Liminha então vai pra cadeia então vai então vai ah vai Liminha compra a baile compra a baile Liminha compra a baile não compra a baile Liminha compra a baile nossa ele usou a cartinha Liminha ele tinha cartinha não mas eles vão eles vão sair mamando cara eles vão sair Copa do Mundo isso não é um bom presságio Liminha Liminha eu só tinha Las Vegas Londres ou Hamburgo pra dar pra eles eu não ia dar nenhuma das três velho nenhuma ó aqui é hotel não é? aqui é hotel não é Gal aqui a gente não é? eu prefiro dar né é dar a minha a minha ferida do que expor a minha exatamente a minha grandeza né exatamente e ele também tinha a cartinha Liminha eles estão vindo babando na litorada eles estão eles estão vindo babando babando baba 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 nossa Liminha e ele está ele está só litorando você já reparou? sim ele está só litorando nossa ainda caiu em Nova York calma calma Gal aqui ó aqui a gente já vem pra sucesso ó meu Deus Liminha quase que eu vendi Liminha está na sua mão pra ser bem sincero está na sua mão você vai precisar tirar um dois três quatro você vai precisar tirar quatro e ele também meu amigo ah todo drama meu amigo todo drama vendeu vendeu e aí vendeu vendeu e aí vendeu só propriedade ou é uma litorada ou é um Sidney um Berlim um Venezinha Paris nossa aí não vendeu foi pouco não vendeu uma boa aí e Veneza vendeu Veneza Liminha Liminha é muita hora nessa calma dobrei calma destrua é destrua Liminha ela não é de ninguém e aí você vai falar o que eu vou aqui ó Milão não é de ninguém é isso Gal é isso é isso é isso é isso ó você força um oponente a vender a cidade que você escolher exceto hotel Liminha exceto hotel meu amigo exceto hotel exceto hotel Liminha então ó acabou acabou o jogo premia quem tem coragem Liminha quem tem coragem a gente tem coragem a gente tem coragem Liminha hoje não hoje não hoje não hoje não hoje não hoje não abre as pernas pra gente canetar né exatamente Liminha e agora o mundo desabou né agora Liminha os bichos eles não tem Roma não tem rumo os caras não tem rumo mano os caras eles foram muito seco na litorada Liminha eles foram secão não foram secão velho foram foram saindo e vendendo tudo e não sei o que e sai da ilha e vamos e vamos litorar e sai e não sei o que e aí Liminha e aí comprou e aí comprou e aí comprou e aí melhora esse lixo aí melhor é que tá muito ruim melhor é que tá muito ruim isso aqui cadê três casolas aqui ó Liminha eles tem uma banderola em Nova York e uma em Paris velho nossa e aí ó e aí me dá o dinheirinho e vai recomprar não tem não vai não vai e aí mamou então paga então paga então paga ó ó ó a banderola dele Liminha ó a banderola dele eita eu vou ficar em cima da banderola dele só fica fica eu também vou eu vou ficar em cima da banderola peraí se você comprar acaba acabou Liminha então acabou então acabou então acabou então acabou cara então acabou então acabou vencemos com a banderola ainda Liminha muito fácil velho muito fácil muito 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 nenhum momento do jogo a gente pensou que ia perder Galo nenhuma cara abusados vieram litorar a gente velho ali cavou bora bora eles cavaram não não satia Liminha tchau tchau